Laporte, campeonato capixaba da Série B em destaque, aqui nós valorizamos Rapaz, aqui não tem essa de só o futebol profissional, primeira divisão não, a segunda também tem vez Vamos começar, depois de 5 anos, o Justiniano de Melle Silva foi palco de uma partida profissional E o CTE empatou em 1x1 com o Linhares, marcando Thiago para o CTE-S e Carlos Henrique para o time do Linhares Quinta, o CTE recebe o Pinheiros às 15h No outro jogo também, Ferreira Neto, no estádio Justiniano de Melle Silva O Colatino Esporte Clube perdeu de 3x0 para o São Mateus Leonardo, Thiago e Simeão fizeram O Colatino volta a jogar nessa quarta-feira, às 15h, no estádio Justiniano de Melle Silva Já a equipe do Vila Velhência, após muita polêmica contra o Pinheiros, empatou em 0x0 Ferreira Neto A Série B tem sequência nesse final de semana O Vila recebe o São Mateus, recebe não, joga com o São Mateus lá no Sernambi E a equipe do Pinheiros vai enfrentar o S, o CTE Ratinho, como diria o outro Às 15h, no Justiniano de Melle Silva Portanto, Vila e Pinheiros, o Verdão do Norte, empataram em 0x0 Ferreira Neto Então a gente tem que botar, treinar durante a semana para ver o que a gente acertou, o que a gente errou Para poder a gente acertar esse último passe e essa última finalização E para a gente poder sair com as sete horas aí durante esse campeonato A gente tentou implantar com a perda do jogador deles A gente conseguiu dar mais ritmo Mas eu acredito que o nosso time ficou muito ansioso para poder logo fazer o gol E com isso a gente sofreu alguns contra-ataques, né, que já era de se esperar na verdade Acabou da gente tendo essa infelicidade com o jogador de 5 a 7 minutos ser expulso E a gente sabe que complica desde a primeira etapa Tivemos que mudar toda a filosofia do jogo, toda a postura tática Tudo aquilo que nós tínhamos trabalhado, tivemos que mudar todo o nosso comportamento No meu ver, no meu pensar, a equipe suportou muito bem a pressão do Vila Soubemos jogar sem a bola Soubemos superar as nossas dificuldades Mas a gente sabe que o campeonato só começou É nossa estreia No próximo jogo nós já temos uma guerra tão grande para poder enfrentar E agora toca a bola O campeonato começou agora, em frente E vamos seguir em frente com o Pinheiros E juntos a gente vai conseguir alcançar uma coisa maior